Hey guys, essa é a nossa aula de número 7. Nós vamos desenvolver e explicar a atividade 7 do caderno do aluno, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Bem, essa atividade 7, ela diz o seguinte, na verdade, esse caderno é meio problemático, por quê? Porque ele não veio a atividade 7, ele veio a atividade 6, certo? Ele que apresenta aqui o enunciado da atividade 6, e aqui ele já vai para a letra A, B, C e D, só que não tem enunciado. Então aqui está faltando o quê? O enunciado da atividade 7. Eu fui atrás, né, cacei para saber qual era o enunciado dessa atividade 7, e o enunciado é o seguinte. Represente no plano complexo os números a seguir, e em seguida escreva-os na forma trigonométrica. Então, ele quer que a gente escreva na forma trigonométrica, ou como a gente conhece também, na forma polar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é representar no plano complexo. Então eu tenho aqui, primeiramente, a parte real e a parte imaginária. Então a parte real é 1, então eu vou marcar aqui 1, vou colocar 1 aqui, e a parte imaginária, que é a raiz de 3. Então a raiz de 3 seria mais ou menos aqui, e aqui eu vou fazer a bolinha, e em seguida vou traçar o vetor aqui. Então, tracei esse vetor, então representei, tracei o vetor, porque ele quer também que eu escreva na forma polar esse número complexo Z1. Então, para fazer isso, eu vou precisar determinar o ângulo θ, certo, formado aqui. Esse ângulo é o que a gente chama de argumento do complexo. Então, o argumento do complexo Z1 aqui é o ângulo que eu tenho que descobrir. E eu também vou precisar saber o comprimento desse vetor aqui, que é determinado pela letra grega ρ. Então, para determinar ρ, é simples de determinar. Vou fazer aqui, então, ρ², é só fazer por Pitágoras, é igual a 1², que é a parte real de Z, mais raiz de 3², que é a parte imaginária de Z. Então, resolvendo isso aqui, fico com o ao quadrado, igual a 1² é 1, raiz de 3 vezes raiz de 3 é o seguinte, ó, é raiz de 3 vezes raiz de 3, é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, então eu posso simplesmente, ó, mandar isso aqui embora junto com a raiz. Então, o 2 vai embora junto com a raiz, sobra apenas o 3. Então, fica ρ² como sendo, ρ² como sendo 1 mais 3 igual a 4. Então, aqui está como potência, então eu venho para cá como raiz de 2, então eu vou tirar raiz quadrada, melhor dizendo, ele está como quadrado aqui, então ele passa para cá como raiz quadrada, então raiz quadrada de 4, isso é igual a 2. Então, ρ vale 2, certo? E, novamente, esse negócio de estar de um lado e passar para o outro é apenas uma talha. Na verdade, o que está acontecendo aqui é isso, ó, vou só... O que está acontecendo ali, ó, o nosso talha é que eu estou tirando a raiz dos dois lados. Então, eu estou tirando a raiz aqui e estou tirando a raiz aqui. Isso aqui se cancela com isso, fica apenas ρ e raiz de 4 é 2. Só que a gente utiliza esse mnemonic para que você tenha uma memorização melhor e seja mais fácil na hora de resolver, certo? Então, a gente economiza esse espaço falando a passar para o lado de lá com a operação inversa. Então, aqui não tem espaço para a gente fazer a forma trigonométrica, então eu vou fazer aqui em uma folha separada. Você também aí pode fazer na sua matéria de matemática. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é o seno. Então, nas aulas anteriores, foi mostrado que o número complexo Z, vou escrever aqui em cima, em sua forma polar, em sua forma polar é dada por ρ, abre parênteses, né, ρ vezes, abre parênteses, cosseno de θ mais seno de θ vezes o i, certo? Então, eu vou escrever com esse i aqui na frente para que a gente tenha uma visualização melhor e seja muito mais elegante. Então, vamos lá. Então, para determinar o seno de θ, o que é que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que o seno de θ é igual ao imaginário de Z sobre ρ. Então, o seno de θ é igual ao imaginário de Z, que é raiz de 3. Então, o nosso imaginário de Z é raiz de 3, então vai ficar seno de θ é igual ao imaginário de Z, que é raiz de 3, sobre ρ, que vale 2. E agora eu vou fazer o cosseno de θ é igual ao real de Z, então a parte real de Z sobre ρ. E quem é o real de Z, a gente também já sabe, ó, é esse cara aqui, é 1. Então, a parte imaginária de Z é esse cara aqui, e a parte real de Z é esse cara aqui, que é 1. Então, vamos lá. E agora eu preciso determinar o ângulo em que eu tenho seno de raiz de 3 sobre 2 e cosseno de meio, 1 sobre 2. Então, se você olhar na tabela trigonométrica, você vai ver o seguinte, que o seno, que o ângulo que tem o seno raiz de 3 sobre 2 e que tem o cosseno de 1 sobre 2 é o ângulo de 60 graus. Então, θ aqui vale 60 graus. Vamos aqui, então, escrever a forma polar de Z1, então a forma polar de Z1, Z1 é igual a ρ, que é 2, abre parênteses, então cosseno de 60 mais i vezes seno de 60. Bem, a gente pode escrever assim, na forma do ângulo em graus, ou a gente pode escrever na forma do ângulo em radianos. Pode ser assim ou assim. Z1 igual a 2 vezes cosseno de 60 graus em radianos é π sobre 3 mais i vezes seno de π sobre 3. Na maioria das vezes, você vai ver nas resoluções o ângulo em radianos e não em graus. Então, eu vou começar a escrever os ângulos em radianos em vez de escrever em graus. Você pode escrever aqui, no nosso caso, em graus mesmo, se você achar mais fácil, mas eu conselho que você vá treinando e escrevendo em radianos, porque é assim que você vai ver as resoluções, principalmente nas provas que você vai fazer de vestibular e ENEM e coisa e tal. Então, vamos lá. Vamos, então, para o segundo, certo? O segundo aqui, ele diz o seguinte. Na letra B, eu tenho o imaginário raiz de 3 e eu tenho o real menos 1. Então, vamos lá. Então, eu vou marcar o menos 1, mais ou menos aqui. O raiz de 3, mais ou menos aqui. Aí, vou fazer, deixa eu fazer aqui um pouco melhor. Vou fazer, então, uma bolinha aqui. E vou puxar o nosso vetor aqui. Pronto. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Precisa descobrir que ângulo é esse, certo? E a gente precisa também determinar o... Então, a primeira parte a gente já fez, que é escrever esse Z2 no plano complexo. Então, a gente já fez isso, certo? E agora, a gente vai escrever a forma polar desse complexo. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Rho ao quadrado é igual a... Menos 1 ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado. Então, o Rho ao quadrado é igual a... Menos 1 vezes menos 1, é 1. Mais esse raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai embora com isso. Então, sopra apenas o 3. Então, Rho ao quadrado é igual a 4. E Rho é igual a raiz quadrada de 4. Então, Rho vai ser igual a 2. Vou destacar aqui, certo? Então, vamos lá. Então, basicamente vai ser bem parecido com esse. Como aqui já está a nomenclatura, né? Está a simbologia do que é o seno aqui, que é a imagem de Z sobre Rho. E o cosseno também já está aqui, que é o real de Z sobre Rho. E eu não vou escrever isso novamente. Já vou direto para o seno de teta. Então, vamos lá. O seno de teta. Vai ser igual a parte imaginária de Z, que é a raiz de 3, sobre Rho, que é 2. E o cosseno de teta vai ser igual a parte real de Z, que é 1, quer dizer, menos 1, melhor dizendo, sobre Rho, que é 2. Então, agora eu preciso determinar que ângulo é esse que eu tenho raiz de 3 sobre 2, como seno, e que eu tenho o cosseno como menos meio. Se você observar, você percebe que raiz de 3 sobre 2 é o mesmo seno, o seno aqui de 60 graus, está sendo o mesmo seno desse ângulo, que eu não sei ainda. O que está mudando aqui? Ele está mudando que ele está sendo meio aqui, mas ele está sendo menos meio aqui. O que significa, então, que ele está aqui no segundo quadrante, e que se eu tracejasse aqui, fizesse um tracejado daqui até aqui, e esse ângulo aqui seria o quê? Seria um ângulo de 60 graus. Mas como ele está aqui, o que acontece? Tudo isso daqui, vou fazer aqui de outra cor, tudo isso daqui, tudo isso daqui é quanto? É 180. E só esse trecho aqui, pelo que a gente viu, ele é 60. Por quê? Porque ele tem o mesmo seno e o mesmo cosseno do ângulo de 60 graus. A diferença é que ele tem o cosseno como menos meio, o que significa, então, que isso tudo aqui é 60. Então, para saber essa parte azul aqui, o que eu vou fazer? Eu faço 180 menos 60. Então, se eu pego 180, que é isso tudo, e tiro esse 60, o que sobra? Sobra apenas esse trecho aqui. Então, fazendo essa conta, então, θ aqui vai ser igual a 180 menos 60, e esse ângulo aqui, então, vai ser de 120 graus. Então, θ vale aqui 120 graus, ou, em radianos, ou, em radianos, ele vale 2π sobre 3. Então, vamos lá. Agora que a gente já determinou o valor dele, em radianos, a gente pode escrever, então, o z2 em sua forma polar, que vai ser igual a ρ, que vale 2, vezes, abro parênteses, cosseno de θ, que é 2π sobre 3, mais i vezes o seno de θ, que é 2π sobre 3. Pronto. Então, a gente já fez aqui o z2, vamos agora fazer o z3. Mesma coisa, então, vamos lá. A gente vai, então, aqui, determinar esse z3 no plano, a gente vai representar esse z3 no plano, então, essa daqui é a parte real, essa daqui é a parte imaginária. Então, a parte real é menos raiz de 3. Então, menos raiz de 3 vai estar mais ou menos aqui. Vou escrever aqui, menos raiz de 3. E 3 positivo vai estar mais ou menos aqui. Então, a parte imaginária de z é 3 e a parte real de z é menos raiz de 3. Então, a bolinha vai ficar mais ou menos aqui. E agora, eu vou trazer, traçar o nosso vetor pra cá. Opa! E da origem aqui. E agora, a gente faz isso aqui. O que a gente quer saber? Esse ângulo θ. E pra isso, a gente vai escrever na forma polar, a gente vai precisar também determinar Rho. Então, vamos lá. Então, a gente já fez a representação do complexo z3 no plano. No plano complexo, então, vamos aqui determinar o valor de Rho, que vai ser igual a 3 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. Então, Rho ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado é 9 menos raiz de 3. Então, vamos fazer aqui do lado. A menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Isso aqui vai ficar positivo. A menos com menos é mais. Raiz de 3 vezes raiz de 3 Então, o que eu posso fazer? Raiz de 9 vai ser o quê? 3. Então, eu posso simplesmente, ó, manda isso aqui embora, manda isso aqui embora e só fico com 3 positivo aqui. Então, Rho ao quadrado é igual a 12. Então, tá como ao quadrado aqui. Então, passa pra lá como raiz quadrada. Então, fica raiz quadrada de 12. Não dá pra extrair isso de forma direta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever isso daqui como sendo o seguinte. Rho vai ser igual ao que é raiz de 12? Raiz de 12 é 4 vezes 3. O que significa? Significa que o 4 pode sair da raiz mas o 3 não. Então, o 4 sai da raiz e o 3 fica. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, ele saiu, né? O 4 foi extraído da raiz. Então, raiz quadrada de 4 é 2. ele tá aqui vezes o 3 fica dentro da raiz. Então, fica vezes raiz de 13. Então, quanto é que vale Rho? Rho vale 2 raiz de 13. Então, agora a gente vai, então, determinar o seno de teta. O que é o seno de teta? Novamente, ele é determinado pelo imaginário de Z sobre Rho Então, seno de teta vai ser igual o imaginário de 3 é 3 o imaginário de Z melhor dizendo é 3 sobre Rho que é 2 raiz de 3 Aqui, ó Rho é 2 raiz de 3 Bem, aqui o que acontece? Como o número de baixo tá na raiz a gente vai fazer um processo chamado de racionalização de denominadores É um processo em que o número de baixo ele fica fora da raiz Em cima chama numerador embaixo chama denominador Então, esse raiz de 3 aqui ele vai desaparecer Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo em cima e embaixo por raiz de 3 Vai ficar assim 3 vezes raiz de 3 vai ser 3 raiz de 3 2 vezes raiz de 3 vai ficar então 2 vezes raiz de 9 Então, 3 raiz de 3 E raiz de 9 é quanto? É 3 Então, vai ficar 2 vezes 3 Eu tenho esse 3 em cima ó Cancela 3 em cima com 3 embaixo Então, o seno seno de teta é igual a raiz de 3 sobre 2 Agora, a gente vai determinar o cosseno Vou fazer aqui do lado porque economizar o espaço a gente tem pouco espaço Então, vamos lá cosseno de teta é igual a parte real de z sobre rho que é a parte real de z menos raiz de 3 Então, eu vou escrever aqui menos raiz de 3 sobre rho que é 2 raiz de 3 Então, aqui dá para dividir isso daqui por raiz de 3 isso daqui por raiz de 3 Então, fica menos com mais é menos raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1 Aqui eu copio 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3 aqui embaixo também é 1 e 2 vezes 1 é 2 Então, o cosseno de teta é menos 1 Então, qual é o ângulo teta que eu tenho menos 1 e tenho o cosseno menos 1 e o seno 3 raiz de 3 sobre 2 Vou até destacar aqui para a gente não se atrapalhar Esse daqui é o seno esse daqui é o cosseno Então, qual é o ângulo em que eu tenho raiz de 3 sobre 2 como seno e menos 1 como cosseno A gente já viu isso A letra B que a gente já viu raiz de 3 sobre 2 para o seno e menos 1 meio para o cosseno é o ângulo de 120 graus A gente já viu isso Então, vamos escrever isso daqui Então, o z3 em sua forma polar vai ser ρ quanto é que vale ρ? 2 raiz de 3 Então, é 2 raiz de 3 2 raiz de 3 que multiplica o cosseno vou colocar em radianos Então, a gente já viu aqui que 120 graus em radianos é 2π sobre 3 Então, 2π sobre 3 mais i vezes o seno de θ que é 2π sobre 3 Pronto Agora vamos fazer a letra D A letra D A gente vai ter que fazer aqui a parte a representação do z4 no plano no plano complexo Então, a parte imaginária Quando eu não tenho nada aqui na frente do i eu tenho 1 Então, é 1 E a parte real é raiz de 3 Na verdade, é menos 1 Quando eu tenho isso daqui deixa eu até fazer direitos aqui isso daqui menos i é igual a menos 1 vezes i Então, aqui eu tenho menos 1 aqui encapsulado Então, vamos lá Então, a parte real é raiz de 3 Então, a raiz de 3 vai estar mais ou menos aqui e a parte imaginária de z é menos 1 que vai estar mais ou menos aqui Então, a bolinha vai ficar aqui e eu vou fazer aqui o vetor que sai aqui da origem e vem pra cá O ângulo θ é esse ângulo aqui certo? Esse ângulo aqui Esse ângulo aqui o ângulo θ e Rho que é o que ele quer que eu preciso saber pra poder escrever em sua forma polar escrever esse z4 na forma polar Então, vamos lá Então, a gente vai ter que determinar Rho primeiro Então, vamos lá Rho ao quadrado é igual a menos 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado Então, Rho ao quadrado é igual menos 1 ao quadrado é 1 Isso daqui a gente já viu vai embora esse 2 e essa raiz fica apenas o mais 3 Então, Rho ao quadrado é igual a 4 Rho é igual a raiz quadrada de 4 Rho vai ser igual a 2 Então, a gente já sabe o valor de Rho com isso a gente já consegue escrever o seno e o cosseno pra fazer a forma polar de z4 Então, o seno que é o seno é a parte imaginária de z que é menos 1 então, seno de teta menos 1 sobre Rho que vale 2 e o cosseno de teta é o que? A parte real de z que é raiz de 3 sobre Rho que é 2 A gente, então, precisa determinar um ângulo em que em que ele tem o seno de menos meio e o cosseno de raiz de 3 sobre 2 que ângulo seria esse? Bem, o que a gente sabe? O que você precisa saber? O seno o ângulo que tem o seno de meio e cosseno de raiz de 3 sobre 2 é um ângulo de 30 graus Então, o que significa? Vem aqui comigo O que significa? Que eu teria, então, aqui esse trecho aqui vou até fazer de uma outra cor esse trecho aqui seria 30 graus e tudo isso daqui vou fazer de uma outra cor agora fazer de verdinho aqui vou fazer pegar até daqui tudo isso daqui até cá seria o que? Seria 360 graus Então, quem seria a teta? Teta, então, seria o que? Teta seria 360 graus menos, ok esse cara aqui Então, se eu pego tudo isso em verde e tiro só isso que está aqui parecendo um amarelozinho parecendo laranja tiro isso o que é que sobra? Sobra toda essa partinha azul Então, 360 360 menos 30 vai ser igual a o que? 330 graus Então, teta aqui vale 330 graus Então, vamos lá Então, a gente já sabe que teta aqui vale 330 graus com isso com isso a gente agora consegue determinar a forma polar desse Z4 Então, assim lembrando, então que 380 graus se a gente converter para radianos isso vai ser igual a 11 pi sobre 6 se eu não errei na conta é 11 pi sobre 6 Então, vamos lá Vamos, então, escrever Z4 em sua forma polar vai ser Rho quanto é que vale Rho? A gente já viu Rho vale 2 Então, 2 vezes o seno o seno não vou fazer na ordem o cosseno primeiro o cosseno de 11 pi sobre 6 mais i vezes seno que é 11 pi sobre 6 então, seno de teta é isso é 11 pi sobre 6 ou se você quiser escrever na forma de graus cosseno de 380 graus mais i vezes seno de 380 graus Então, essa foi a nossa aula de hoje se você ficou com alguma dúvida você posta nos comentários por hoje eu fico por aqui e fui!